Presidente, Sr. Secretário de Estado, cumprimento naturalmente. Venho-lhe falar do Porta 65, não fiquei muito satisfeita com aquelas que foram as respostas que deu ao deputado João Almeida. Relativamente à verba, falou em 12 milhões e meio de euros, que é igual à verba de 2016. Deixe-me recordar-lhe que em 2015 este valor era 2 milhões mais elevado do Porta 65 e na altura todos os partidos da esquerda diziam que era um valor insuficiente. Para além disso, importa também lembrar que desde 2007 até 2016 houve cerca de 40% de candidatos que ficaram excluídos apesar de cumprirem todas as condições precisamente porque o valor era insuficiente. E portanto, em junho do ano passado o PSD apresentou um projeto de resolução em que, entre outras medidas, defendia o alargamento para os 35 anos e a passagem de candidaturas para requerimento para evitar que existam estes jovens a ficar de fora. E certamente inspirados por esta proposta do PSD, entre setembro e novembro, ouvimos na comunicação social e vários membros, aliás, dos vários partidos que suportam o governo a dizer que em 2017 seria para 35 anos o Porta 65. A verdade é que o aumento de 50% para 2017 também foi anunciado, não se concretizou. E os 35 anos, o Iru, aquilo que diz é que isso foi anunciado, mas não foi concretizado. Aquilo que eu lhe pergunto é, tem dito bem feito, é melhor que bem dito. Muito obrigada. Eu aqui também podia que concretizasse. Muito obrigada.